Antes de eu falar sobre a iniciação nas artes marciais, eu tenho que falar um pouquinho antes, que é o do futebol. Comecei no futebol com 10 anos de idade. Comecei, queria ser goleiro, fazia treinamentos de goleiro específicos para goleiro. Ali na rua da minha casa mesmo, numa quadra que tinha ali, encontrei um treinador de goleiro e comecei a treinar. Que coisa! Dali eu fiz um teste, fui para o Atlético, fiquei no Atlético um ano, categoria de base. Depois do Atlético eu fiquei no América três anos. Depois eu fui para Nova Lima, no Vila Nova. Depois fiquei seis meses lá, depois mais seis meses no Cruzeiro. E aí foi um momento que foi muito interessante. Eu gosto de contar isso porque foi um divisor de águas. Eu ali com 14 anos, parei de crescer. Os caras tudo crescendo, tudo espichando e eu parei de crescer. E aí o treinador de goleiro falou que eu precisava ouvir. Falou comigo assim, ó, meu nome é Carlos, né? Tem gente que não sabe, né? Muita gente não sabe, né? Borracha, é verdade. Tem muita gente que não sabe. Muita gente acha que meu nome é borracha. É borracha, é borracha. Ficou, né? E aí ele falou, Carlos, você é um bom goleiro. Mas você não vai crescer. E aí me mostrou um menino, dois anos mais novo. Felipe, volta ao tamanho do Felipe. Ele pode não ser tão bom tecnicamente, mas eu vou treinar ele, vou preparar. Ele vai ficar bom tecnicamente e vai ser grande. E vai crescer mais. Então, assim, ele falou que eu precisava ouvir. Naquele dia eu falei, professor, obrigado. Você falou que eu precisava ouvir. E ali foi onde eu realmente desisti do futebol. Futebol. E comecei no jiu-jitsu. Foi logo depois que eu saí do futebol, com 14 anos. Eu falei, e agora? Desde os 10 anos, treinando, praticando. E o que eu faço agora? Preciso fazer algum esporte. E aí um amigo meu, um vizinho nosso, amigaço nosso, pegou e falou assim, ô borracha, vamos... Não era nem borracha. Me chamar de Juninho, que é Carlos Júnior. Ô Juninho, vamos na academia fazer um treino de jiu-jitsu. Falei, então vamos. Qual o dia? Tal dia. Marcamos, eu fui, ele não foi. E aí nunca mais eu saí. Nunca mais parou. É, nunca mais parei. Foi na academia de quem, borracha? Cara, academia na rua de cima da minha casa. Até hoje, essa academia existe na rua de cima da minha casa. É uma academia sigma. O dono da academia é o Roberto. Comecei a treinar lá. Quando eu comecei a treinar, o primeiro treinador que eu tive era o Malabim. Equipe Draculino. E aí eu peguei faixa azul com o Malabim. Depois o Malabim foi pra São Paulo. E aí eu treinei com o Batatinha. Treinei com o Batatinha durante um tempo. E Batatinha foi pra Itália também depois. E aí eu de faixa azul fui treinar na matriz da equipe, que era na Avenida Bandeirantes, na academia Bandeirantes também. Lá perto ali do Mangabeiras, lá em cima? Exatamente, lá em cima. Exatamente. Aí eu comecei a treinar com caveirinha lá. E aí ainda de faixa azul, tava faixa azul, quase faixa roxa, surgiu a oportunidade da aula nessa academia onde eu comecei. E aí eu comecei a dar aula posteriormente lá também. E aí entra um detalhe, ó. Antes de mim, o Borrachinha, como eu jogava futebol, ele começou um pouco antes fazendo Muay Thai nessa mesma academia. Não Jiu-Jitsu, Muay Thai. Muay Thai. Então ele era um mascotinho da turma lá, porque ele era novinho, tinha uns oito, nove anos de idade. Tá. E aí treinou uma época Muay Thai. Qual a diferença de idade sua pra ele? Cinco anos. Cinco anos. É a mesma linha do meu irmão. É a mesma coisa? Então, e aí o pessoal pegou e apelidou esse mascotinho, que era o menorzinho que tinha da turma. E aí eu comecei no Jiu-Jitsu, ele viu, interessou também, veio também treinar Jiu-Jitsu. Então foi o primeiro contato dele e meu também nas artes marciais. E aí o Borrachinha treinou, pegou a faixa amarela, parou de treinar, porque ele era criança ainda, né? Parou de treinar. Quando ele voltou, já voltou ali com seus 16 anos, já era faixa roxa, já dava aula nessa academia. E aí foi onde ele começou a treinar comigo também, nessa academia. E aí começou a nossa vida ali no Jiu-Jitsu. A nossa jornada dos dois. A nossa jornada. Que bacana. Ele parou, você continuou e depois... Exatamente. Ele virou o seu aluno. Exatamente. Que bacana. Interessante, né? Desde a faixa branca até a preta. É, ele pegou a faixa amarela quando criança, mas aí quando ele voltou, 16 anos, já não tinha mais a faixa amarela pra ele. Pois é. Então ele começou da branca de novo e até a preta treinando comigo. Olha, que da hora. Interessante, né? Exatamente. Exatamente.